O Somanel tem a compaixão Tira nós todas dessa prisão Estamos todas de azulão Lavando o pátio de pé no chão Lá vem a boia do pessoal Arroz cru e feijão sem sal E mais atrás vem o macarrão Parece cola de colar balão E mais atrás vem a sobremesa Banana podre em cima da mesa E mais atrás veio as funcionárias Que são as puta mais ordinárias Vendedor de sonhos Tenho a profissão viajante De caixeiro que traz na bagagem Repertório de vida e canções E de esperança Mais teimoso Quero que uma criança Quero que um parambai Quero que um parambai Eu invado os quartos, as salas As janelas e os corações Frases eu invento Elas voam sem rumo no vento Procurando lugar e momento Onde alguém também queira cantar Vendo os meus sonhos E em troca da fé Quero ter no final da viagem Um caminho de pedra feliz Um caminho de pedra feliz Um caminho de pedra feliz